A gente começa falando da pressão sobre os leitos de UTI em Campinas. Os hospitais registraram um aumento na demanda por internação de Covid-19. A Prefeitura está tentando contratar mais leitos na rede privada, mas não tem conseguido, uma vez que nas unidades particulares a procura também cresceu. Vamos conversar com o Carlos Giacomelli sobre esse assunto, que tem mais informações. Como é que está a situação, hein, Carlão? Boa tarde pra você. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos que nos acompanham. A situação realmente é delicada, viu, Karina? A gente tem acompanhado essa pressão por leitos, não só na ala de Covid, como também em outras alas aí no Mário Gatti, aqui em Campinas. Na situação da Covid, a Prefeitura tenta a contratação de leitos, né? Mandou um ofício pra oito hospitais pra tentar essa contratação. Seis deles responderam e a resposta foi que não há leitos pra serem contratados. Inclusive, um dos hospitais manifestou até que vai reduzir esse número de leitos contratados pela indisponibilidade de oferecer essa condição. Portanto, situação muito delicada. Campinas conta hoje com 54 leitos contratados da rede particular. Portanto, mesmo assim, continua com falta de leitos. Só pra se ter uma ideia, os números divulgados ontem, o SUS municipal tem apenas três leitos disponíveis. Lembrando que há uma reserva de três leitos para as grávidas. O SUS estadual conta com apenas um leito disponível e a rede particular tem hoje a oferta de 38 leitos. Mas é importante lembrar, Karina, que essa oferta da rede particular, por exemplo, há dez dias, ela ultrapassava 70 leitos disponíveis. Então, essa ocupação tem acontecido muito rapidamente. Hoje, 12 pessoas aqui em Campinas esperam por vaga de UTI na rede do SUS. Portanto, realmente, situação muito delicada e a Prefeitura tenta alternativas aí para desafogar, principalmente, o setor de COVID. Volto com você, Karina. Obrigada, viu, Carlos, pelas suas informações aqui pra gente. Obrigada. Obrigada.